Olá, caros estudantes, mais uma vez, juntos, eu e vocês, em mais uma aula, eu, professor Wittam, de língua portuguesa, que vocês já conhecem, não é? De vídeos anteriores, nós já temos uma certa proximidade, não é? Então, mais uma vez, fazendo a minha identificação, como vocês já sabem, eu sou uma pessoa de estatura baixa, tenho em torno de 1,66m, sou afrodescendente de pele parda, meus cabelos e barba crespos estão grisalhos, meus olhos são castanhos. Quanto à minha vestimenta, eu estou portando um guardapó branco sobre uma camisa cinza com listras brancas e uso também um óculos preto, um óculos com aro preto e alguns detalhes em cinza, vamos dizer assim, nas hastes, nas pernas dos óculos, ok? E hoje nós vamos falar de um tema que eu creio que todos conhecem e todos têm vontade de ver, participar, não é? Quando eu mostro essas imagens, vocês lembram o que é que elas simbolizam? Olha aí essas máscaras, uma com um gesto de choro, outra com gesto de riso, não é? Então, essas imagens, como vocês já sabem, elas simbolizam o teatro, a arte cênica, não é? Então, o drama, a tragédia, a sátira, não é? Que são gêneros do teatro e também elas podem representar a versatilidade do ator, não é? Que é um mutante, ele pode representar, pode mudar, não é? O seu humor, o seu aspecto facial dentro de uma peça. Então, o ator também é um ser dentro de uma peça teatral, um ser versátil, ele pode mudar, ele é um mutante, ele pode fazer várias cenas em diferentes estados de humor, não é? Então, nós já conhecemos o teatro e é justamente esse o tema da nossa aula de hoje. Não exatamente o teatro na sua situação de cena, cênica, mas o teatro quanto gênero textual. Então, não é? Existe o gênero textual dramático ou texto teatral. Então, nós vamos aprender hoje a ler, reconhecer e usar o maior número de gêneros textuais das diversas esferas discursivas. Quanto mais textos nós temos contato, não é? Com quanto mais textos nós temos contato, mais sabemos lidar com ele, mais eles, mais experiências de leitura nós vamos ter. Nós vamos ter mais habilidade de desenvolver, mais desenvolver mais as nossas habilidades de leitura. E quando eu falo em teatro, de que é que nós lembramos, olha o vídeo. As andorinhas mortaram! E eu também cortei! Ai, será por si? Eu que amo uma casa preguiçosa, só pensa em dormir! Ih, mãe! Me deixa dormir, tá mais um bocadinho! Não, já vem demais, me ajude! Não! Vamos lá, menina! Nossa senhora! Mãe, mãe! A senhora não vai acreditar que eu acabei de ver a igorinha mesmo, dando em cima do namorado de gracinha? Levanta nesse sofá, menina! Acabei de tirar uma merda daí, vença pra outra! Ah, mãe! Esquece o seu carro, que eu tenho pra falar pra senhora importante! Já te falei pra você parar de ser fofoqueira? Para, que dá nome de olho pra cuidar de a chave, menina! Ah, você não... Você não quer saber quem que é, não? Não! Nem sua sofilinha, a Ruth! A Ruth? A Ruth mesmo! Ah, sua fofoqueira tem uma filha pra cuidar da sua vida, ficar inventando as fofinhas pra mim. Inventando, né? Ninguém mandou você ficar ali em cima do namorado da nossa irmã? Não! Eu não tava não, tá? O quê? Falamos de teatro, nós logo imaginamos isso que tá acontecendo, um palco em que existem atores, existe um cenário, existe um público, não é, assistindo, e o teatro tenta representar de forma fictícia a vida real, não é? Toma a vida real como exemplo. Mas, nós temos que lembrar de uma coisa, antes de ser uma peça, antes de ir para o teatro propriamente dito, antes de ir para os palcos, o teatro, o gênero teatral, o teatro, ele é texto, ele antes é todo programado, todo estruturado através de um texto, não é? Que é justamente o gênero gênero textual teatral, ou gênero textual dramático, não é? O texto teatral é o principal elemento dentro da apresentação cênica, então na cena, não é? O mais importante não é simplesmente as imagens, o conjunto, tudo bem, mas o texto, ele põe mais em evidência e é ele quem vai colocar, vai discutir o que tá sendo encenado. Sem o diálogo, não é? No texto, a coisa fica um pouco sem sentido, a não ser que seja uma mímica. Então, o que é que o texto faz? O texto teatral, o texto dramático, ele é o norte, a bússola que guia os atores e demais pessoas envolvidas na produção cênica, quando eu falo em cênica, é da cena, para o desenvolvimento do espetáculo. O texto teatral apresenta uma história criada por um autor, ensinada por atores, contada para um público. Então, sem o texto, o teatro também não vai à frente. Então, a base do teatro, apesar de ter cenas, de ter cenário, de ter personagens, não é? Como nós vemos, a base do teatro é o texto, ok? Por ser basicamente narrado por meio de diálogo, é chamado de texto dramático. Então, já sabemos, então, que a base do teatro é o texto. Vamos ver um pouquinho da história, não é? Um pouco de história. O teatro ocidental surgiu na Grécia, ou seja, o teatro que nós conhecemos hoje. Na Grécia Antiga, a partir dos ritos, em honra ao Deus Dionísio. No seu princípio, o teatro possuía três gêneros básicos, que era a tragédia, não é? A tragédia possuía uma função educacional moralizadora, ou seja, mostrar às pessoas que estavam assistindo o que era correto, o que era incorreto, o que era ético dentro de uma sociedade, por exemplo. A comédia, que era outro gênero, que era a ridicularização dos costumes, cenas que mostravam pessoas em situações cômicas e o exagero das atitudes. Então, era uma peça que fazia o público também rir. E a sátira, que era outro gênero da época, né? Uma sátira... Em uma sátira é muito comum se ridicularizar um fato social ou uma pessoa pública. Então, poderia-se fazer chacota, se ironizar com a imagem de uma pessoa através da sátira de um político, não é? De outra pessoa pública. Mas, não é? Existem muitos outros gêneros relacionados ao teatro, ok? Não é só aquele teatro propriamente dito, como nós vemos ali no palco. Existem outras formas de encenação, outras formas do gênero dramático, não é? O alto, lembram do alto da compadecida? O alto da compadecida que virou um filme? Então, o alto da compadecida era um texto feito para... O alto é um texto feito para teatro, como era primeiro o filme, o lá, o... O que se tornou filme. O alto da compadecida, um gênero textual dramático, né? Que virou filme. Tem o drama, tem a farsa, o melodrama, a mímica que nós também conhecemos, né? Que é um texto que não tem... É uma encenação que não tem fala, são... É só gestos. O monólogo, o musical, não é? O musical que é um gênero dramático que envolve música, né? A revista, o stand-up comedy, que nós conhecemos muito bem, que é uma pessoa que fica ali na frente no palco contando histórias engraçadas e ao mesmo tempo articulando, usando o seu corpo para encenar teatro infantil, teatro invisível, teatro de bonecos, teatro de rua, teatro de sombras, vôdevil, circo, happening, teatro lambi-lambi. Nós não vamos nos ater aqui nesses gêneros, mas a nossa intenção na aula é mostrar o gênero textual dramático, o texto teatral. Então, quanto à sua configuração, o gênero textual teatral, né? Funciona da seguinte forma. Através dos textos, todos os elementos que compõem uma peça teatral são determinados. Lugar, tempo em que passam-se as cenas ou a história, características das personagens, etc. Então, lembremos de uma coisa. Um texto teatral é um texto narrativo. O teatro, enquanto cena, ele é uma narração, não é? Só que é contado utilizando as duas formas, ou melhor, as formas de linguagem, que é a linguagem verbal, que é o diálogo que ocorre entre os personagens, suas falas, a linguagem não verbal, que é o cenário, que são os gestos dos personagens, não é? Então, linguagem verbal e linguagem não verbal, que na verdade formam a linguagem mista, a mistura do verbal com o não verbal. Então, verbal os diálogos e o não verbal as cenas, os cenários, etc. Então, o teatro, o texto teatral, o teatro faz uso desse tipo de linguagem. E quanto aos elementos? Como eu falei, o gênero textual dramático é um gênero narrativo. E como tal, ele também vai apresentar os elementos da narrativa. Quais são eles? O tempo, o espaço, as personagens, o lugar, etc. O enredo. Então, tudo isso, por ser um gênero narrativo, o texto teatral apresenta tais elementos. Então, o tempo. O tempo no teatro, o tempo teatral é classificado em tempo real, que indica o tempo da apresentação. O tempo dramático, quando acontecem os fatos narrados. E o tempo da escrita, indica quando foi produzida a obra. O espaço, chamado de espaço cênico, determina o local em que está... em que será apresentada a história. Então, lá no palco, tal. Já o espaço dramático corresponde ao local em que serão desenvolvidas as ações dos personagens. Então, tempo, espaço cênico, local em que será a história e espaço dramático, que é lá o palco, o teatro, tal. Personagens. Segundo a importância, os personagens dos textos teatrais são classificados em personagens principais, que são os protagonistas, e os personagens secundários e figurantes. Não esquecendo que também existem aí os antagonistas, que são aqueles personagens que são opositores aos, vamos dizer assim, os heróis da história, os mocinhos, os protagonistas. Então, há os antagonistas que se opõem aos protagonistas ou, na maioria das vezes, aos heróis, aos mocinhos da história. Quanto à estrutura, o texto teatral tem o seguinte formato. Um texto principal, que apresenta a fala das personagens em forma de monólogo, de diálogo ou a partes. O diálogo, como já sabemos, é a comunicação estabelecida entre dois ou mais personagens. E o monólogo é uma longa fala emitida por um único personagem, ok? Existe o texto secundário, que inclui o cenário, o figurino e as rubricas, que são anotações de como as rubricas são pequenas anotações lá no texto teatral, lá na página do texto, que vai indicar determinadas posições, comportamentos das personagens em cena, ok? O que o autor deve fazer. Então, só para a gente lembrar, existe diálogo e monólogo. Como eu falei, o monólogo, o diálogo nós já conhecemos, que é uma conversa entre dois ou mais personagens, e o monólogo é, vamos dizer assim, uma fala individual, como essa que está aqui no vídeo. Essa semana eu estava tendo uma aula de química, inclusive, que eu detesto, e a professora abordou um tema que dizia que amor é química, o cujo ela dizia os verdadeiros sintomas da paixão. Mão suando, cara de peixe morto, maior regressão infância, sabe? Mó bebê e maior colação. Ela falou que tudo isso passava só de substâncias liberadas pelo nosso organismo. Mas então, qual que é a diferença de fogo de palha, início de namoro, paixão, se tudo vai ser a mesma coisa? Então, onde é que fica aquela velha história de alma gêmea, amor eterno, felizes para sempre, se tudo vai ser a mesma coisa? Olha, se eu vou ter que acreditar que amor é química, eu prefiro achar que essas substâncias vieram de uma flecha de cupido, né? Se bem que seria bem mais interessante. Então, percebam aí uma única personagem, falando com o que se chama de monólogo. Esse foi um texto curto, mas existem monólogos longos que demoram até mais de hora, ok? Demoram muito mais. Então, na sua estrutura de ações, existe a introdução, a complicação, o clímax e o desfecho, como em qualquer outro texto de gênero narrativo. Eu oriento vocês a assistir vídeos anteriores no canal que eu já gravei, no canal da Secretaria de Educação do município, que se faz referência à estrutura dos textos narrativos. Então, é só vocês darem uma procuradazinha no canal e vocês vão encontrar esses vídeos que falam, retratam as configurações do texto narrativo, as estruturas, as características. Então, mais uma vez, no texto teatral também temos a introdução ou apresentação, foco na apresentação das personagens, espaço, tempo e também do tema. A complicação ou conflito determina as peripécias da peça teatral. O conflito são as ações, o que vai acontecer, que também faz parte do enredo da história. O clímax, que é o momento de maior tensão no drama. E o desfecho, que é o desenlace da ação dramática. Então, é o que conclui a história, é o que vai trazer novamente uma estabilização da situação. A tensão desaparece. Então, quais são as características do texto dramático? São encenados, são feitos para ser encenados, é de gênero narrativo, existe o diálogo entre as personagens. E esse diálogo, no texto escrito e também no falado, ele é feito de forma direta, mas no texto escrito, o discurso direto, ele é representado pelos verbos de dizer, não é? Então, o personagem diz, e dois pontos, aí abre-se o travessão para introduzir a fala da personagem. Então, isso é o discurso direto. Então, temos os atores, a plateia e o palco, o texto teatral se destina para isso. Cenário, figurino, sonoplastia, porque há o jogo de sons dentro de uma peça teatral, a linguagem corporal e gestual dos atores e a ausência de narrador, porque o próprio texto, ou seja, a própria encenação, já vai mostrando os fatos. Não precisa de um narrador estar dizendo o que é que vai acontecer, não é? Então, para exemplificar um texto do gênero teatral, eu trouxe aqui um exemplo para vocês. Vamos ver aqui. Então, vejamos aqui. Estão vendo aí como escrever uma peça de teatro? Percebam o seguinte, aquilo que eu já falei antes, toda a estrutura. Olha, vemos aqui a primeira parte da peça, não é que é a introdução. O que é que se introduz? Os personagens, olha aí. O título na primeira página somente, quando você vai escrever, aparece o título da peça. Na segunda página, todos os personagens da peça. Então, Frederico Torres, vereador, fala o nome do personagem ou da personagem, não é? E diz o que é que ela faz, o que é que ela é. Então, Frederico Torres, vereador. Aninha, secretária de Frederico. Dona Magnólia, mãe de Aninha. Machado, médico, irmão de Dona Magnólia. Dona Magnólia, Silvia, motorista, perdão, Simval, motorista de Machado. E Robespierre, amigo da família. Então, estamos apresentando aqui, não é? As personagens. Aí diz a época, não é? A época, presente, lugar da cena, Rio de Janeiro. Na terceira página, A macro rubrica, que é dizer, não é? É uma rubrica grande que vai dizer o que é que vai acontecer na cena. Como é que essa cena vai se passar? Ou como ela vai ser aberta? Casa de família da classe média, sala de estar com sofá, abajur, consoles e outros móveis e apetrechos próprios. Uma saída da esquerda, dá para o corredor. À direita, a porta principal de entrada da casa. É noite. Então, a rubrica, a macro rubrica, é o que vai descrever o que é que vai, como é que vai se configurar a cena. Certo? Existe a rubrica, que são anotações menores, utilizadas para também esse fim. Então, o que é que vem agora? Olha, como está aqui. Primeiro ato, não é? Aí vem a rubrica do que, como vai se configurar a cena. Aí depois vem no texto teatral. Cena 1. Uma cena, né? Como vão existir várias cenas no texto teatral, ele vai ter que se classificando, se editando qual é a cena. Cena 1. Aí vem aqui mais uma rubrica. Dona Magnolia, a Ninha, Dona Magnolia recostada no sofá, lê o livro. Então, como eu falei, a rubrica vai editando o que é que está acontecendo, a configuração da cena. A Ninha entra na sala, olha aí, mais uma rubrica, e aí vem as falas das personagens, como nós podemos ver, né? Dona Magnolia, a Ninha, ok? Olha o discurso direto, com travessão, não fui ao trabalho. Ok? E aí temos a configuração do texto teatral. Aí vem a cena 2. O mesmo acontece. Já vamos partir para outra cena, muda de cena, devido à entrada de mais um personagem. Dona Magnolia, Ninha e Simval. Ok? E aí a rubrica, mais uma vez, vai descrevendo como é que se configura a cena e o teatro, e aí a peça, ou o texto do teatro, vai se desenvolvendo. E não esquecendo que ao longo de toda a peça, do texto concluído, vamos ter todos os elementos da narrativa, como eu já disse antes, já que o texto teatral é um gênero textual também narrativo. Antes de ser peça, antes de ser cena, todo o teatro passa pela estruturação textual. Ok? Então, como dica, fica aqui, já que nós falamos de teatro, já sabemos como o teatro funciona e concluindo quais são as características do teatro, é um texto feito para se ensinar, se encenar, ele é escrito de forma narrativa, tem diálogos entre personagens, tem discurso direto, atores, plateia e palco, cenário, figurino e sonoplastia quando ele está sendo encenado. Linguagem corporal e gestual também no período da cena e ausência de narrador. Então, o texto teatral ou dramático ele é feito para ser encenado e dentro da encenação esses passos terão que ser realizados. e para concluir, eu quero deixar para vocês a dica de que está acontecendo em Feira de Santana, não é? O Finatifs, que é o 14º Festival Nacional de Teatro Infantil de Feira de Santana, que é realizado pela Companhia Cuca de Teatro, ele está se realizando através de lives, termina no dia 18, vai até o dia 18 desse mês e ainda está acontecendo. Você entra em contato com o pessoal da Companhia de Teatro do Cuca através da internet, olha aí os contatos e você se inteira, se informa sobre esse acontecimento e pode assistir as peças que estão sendo apresentadas através de lives. Ok, gente? Nossa aula fica por aqui, mais uma vez eu quero agradecer, obrigado a todos e até a próxima. Ok? Um abraço em todos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto